E trazer notícias com relação ao alistamento, tendo em vista que acabou o prazo agora dia 31 do 8 e os jovens que se apresentaram nessa data, né? E esse é prazo único, não tem prorrogação ou nada. Na verdade, a demar era até 31 do 4, 31 do 6 no caso, a data efetiva. Aí eles prorrogaram devido à pandemia até o final do mês de agosto agora desse ano. Ah, tá em função da pandemia. Da pandemia, então nós, em virtude da pandemia, foi esticado um pouco o prazo, até para os jovens conseguirem colocar em dia. Alguns estavam com problemas de documentação, problemas de emprego, então eles tiveram um prazo maior para poder regularizar isso aí. Tendo em vista que muitos órgãos estão trabalhando home office e para título de eleitor, para regularização de emprego, regularização em concurso público, o jovem precisa do documento militar, conforme você citou aí na lei. É necessário que o jovem faça esse alistamento, tenha os documentos todos em dia, até para não bloquear a CPF, não bloquear o título, não ficar impedido de assumir um concurso público ou alguma empresa, que várias empresas do nosso município, empresas grandes, exigem o documento militar. E é bom nós ressaltarmos também, Ademar, é importante nós colocarmos hoje em pauta isso, que existem casos, já tive dois casos de jovens que estão recebendo ligações de telefones 0300 e telefones que a gente desconhece, pedindo documentação do alistamento militar, dizendo que existe a necessidade de regularização. E esses jovens compareceram à junta de serviço militar aqui no município de Lagoa Vermelha, e nós verificamos que está tudo em dia, eles não têm problema algum, ou seja, existe possibilidade de algum golpe, então algumas empresas ou alguma... alguém está fazendo esse tipo de ligação, né? É importante ser alerta. É, então o jovem deve comparecer na prefeitura municipal até para regularizar isso aí, para ver se tem alguma pendência ou não, porque em momento algum o exército ou o quartel ou a junta militar vai fazer alguma ligação para exigir que o jovem passe documentação via WhatsApp ou algum sistema de... sistema eletrônico. Então o jovem tem que ficar bem alerta, até por consequência desses golpes que estão acontecendo, né? Sim. Os famosos golpes online, enfim. Então, se alguém receber alguma ligação, compareça na prefeitura até para a gente dar uma conferida e regularizar isso aí, ver se tem algum problema ou não. Mas eu desconheço qualquer ligação com relação ao quartel ou com relação ao exército, visando regularização de documentação por telefone, não existe isso. É que se mantenham em estado de alerta com relação a essas ligações. Com certeza. Qualquer coisa se dirigir aqui à junta do serviço militar. Isso, é bem importante. Então já tive... nós tivemos semana passada um caso e essa semana mais um caso de um jovem também que recebeu ligações. E aí nós fomos conferir todo o sistema de documentação do jovem, enfim. E estava tudo 100%, não tinha problema algum, já estava dispensado a documentação feita, tudo regular. Então tem que ficar bem alerta com relação se eles vão exigir, esses números vão exigir que eles passem documentos para algum... não passar. Passa, venham na junta militar que eu vou fazer a conferência, faço todo o checklist ali que nós temos para deixar isso aí sem problema algum, né? Não tem necessidade de passar documentos para ninguém, até com o risco de tomar um golpe, né? Verdade. Eles usam todos os expedientes possíveis, sempre buscando os dados pessoais, etc. Com certeza, Demar, até a questão de... o jovem que tiver, por exemplo, esses números que ligam exigindo documento, eles com documento militar, eles podem falsificar qualquer outro documento. Então é muito perigoso isso. Muito perigoso. É muito perigoso. Se o jovem perdeu o documento, tem que fazer um boletim de ocorrência, comparecer na junta com brevidade para nós podermos regularizar isso aí e fazer o processo de perda de documento. Até porque se alguém de má índole achar esse documento, ele pode abrir uma conta em banco, ele pode fazer um título de eleitor, ele pode fazer um CPF, tudo com documento militar que se ele encontrar uma outra pessoa e tiver uma má índole, ele vai lá e faz toda essa... E até o cidadão justificar isso aí não é fácil, né? É verdade. Aquela velha história, né? Até provar que focinho de porco não é tomada... Aperta. O cara se sente apertado. É verdade. Qualquer dúvida, comparecer na junta militar, nós estamos agora nesse mês de setembro, Ademar, nós vamos trabalhar agora com a orientação dos jovens com relação à seleção que vai ocorrer no ginásio de esportes Adolfo Estela no mês de outubro. Então os militares, já estamos conversando com os militares de Santiago, que vão vir fazer a seleção em outubro e eu vou fazer toda a parte organizacional disso e informar os jovens, né? Através dos jovens que tiverem dúvidas ou que precisarem de algum esclarecimento, venham até a prefeitura e eu estou anotando para cada jovem ali o horário, porque vai ser o dia 6 e 7 de outubro. Então eu vou ver se vai ser no período da manhã, bem cedo, ou no período da tarde para o jovem comparecer no ginásio. E cada jovem, cada casa é um caso, né? Como a gente diz. Então o jovem vai até a prefeitura, nós vamos anotar isso para ele, deixar anotado, porque é imprescindível ele estar presente nesse dia. Pode ir de calça jeans, uma camisa branca, casa não tenha camisa branca, pode ser uma camisa sem escrita nenhuma, não tem necessidade de comprar ou gastar com isso. Mas levar a pasta com os documentos que já foram feitos, que nós estamos organizando a vida dele como cidadão. Então nós já colocamos toda a documentação do jovem numa pasta, organizamos todos os documentos. Não é pai, não é mãe, não é avô que tem que fazer isso, é o jovem que tem que já ser responsável. E 18 anos o jovem tem que se virar, ele tem que ter toda a documentação organizada, não precisa comparecimento de pai, familiar, ninguém. O jovem vai até lá, vai ser bem organizado, vai ser tudo conforme já foram nos outros anos. Mas nós vamos orientando e daí nós vamos ver se o jovem vai ser necessário ir no dia 6 de manhã ou de tarde ou no dia 7 de manhã ou de tarde. Isso aí a gente vai já instruir e vai deixar tudo certinho. Quantos jovens se alistaram desta vez? Como todo ano de praxe, a Demar é em torno de 300 jovens, que daí vão passar pela seleção. E depois desses 300, deve sair em torno de 100 jovens que vão para o quartel fazer mais algumas seleções lá dentro. E aí depois lá dentro eles passam por alguns testes, entrevistas. E aí o jovem que tem um futuro, que tem interesse em participar do exército, que tem um perfil que se enquadre, que possa encaixar. Aí ele vai fazer os testes, vai fazer toda a parte de reconhecimento e eles vão selecionando e fica em torno de 30 jovens por ano, mais ou menos, de Lagoa Vermelha. Que agora estão tributando também, vai, está indo para o quartel, aqui a região de Saranduva, Vacaria, nós tributamos junto com Vacaria também. Então vai uma boa parte de Vacaria e uma boa parte de Lagoa Vermelha. Isso é bom para os jovens, está mudando bastante a cabeça deles, está, os jovens de hoje estão tendo um outro pensamento. Até porque é uma carreira muito boa, né? É muito boa. Tem um salário muito bom. É bem atraente. É, bem atraente. Então para o jovem é uma boa opção. Eu considero que é quase um concurso público de uma boa formação e depois ele pode ter uma carreira bem promissora no quartel. E outra coisa que o jovem que vai servir, se existir em uma empresa, que existir uma empresa que tenha contratações, por exemplo, em Lagoa Vermelha, se existir 10 jovens e um deles servir o quartel, aquele jovem vai ser o mais visado para poder encaixar na empresa. Então é bem tranquilo. Para o jovem é bem promissor. Abre muitas portas. É bem importante. Que maravilha. Basicamente seria isso, Gerson. Com certeza, Demário. Eu quero colocar que nós estamos com a prefeitura trabalhando no expediente normal e que o jovem que tiver, então, dúvidas, que precisar fazer algum esclarecimento com relação ao alistamento, com relação à documentação, com relação agora ao próximo mês que vai ter a seleção. Então, comparece na prefeitura, traz a pasta com os documentos e nós vamos fazer todo o checklist e toda a explicação que for necessária para o jovem.